Olá pessoal, olá meu povo. Pessoal, hoje é o dia que o Tom vai regressar lá para Camassai, ver as coisas como é que estão na horta. E meu povo, antes disso, o Tom vai passar lá embaixo buscar alguns algum pessoal que, Dr. Coetio, que a escola orientou para ir fazer o trabalho da barragem. Então, mas aqui vamos buscar o pessoal. Então, hoje vai andar sozinho, porque as crianças, Mami, vão ficar em casa para... Mami vai ficar em casa para curar das crianças, porque as crianças estão incomodadas. Então, não dá para... Ontem ainda que saímos do hospital, não dá para ir logo de primeira na cama sair, porque lá faz muita ventaninha. Então, eles vão ficar indo aqui por alguns dias, até quando elas se recuperarem bem, bem. Então, vamos embora. Temos muitas montanhas. Temos que andar nas calmas para não tropeçar, não é? Quando é que elas vão cair e pegar um entorce ou um mau jeito. Aqui está o... Vamos embora, vamos embora. Aqui está o meu filho. Aqui está o meu filho. Esse é o pessoal que vai te cair na cama sair. Se acraba, vamos lá lá. para fazer a cansança, o trabalho que cria. O que é que está no meu nome? Minha irmãe... A você vê que está aqui já com o Manachuca e o Cotachave. Estamos voltando o sal. Estas horas são sete horas da manhã. Vamos ver só, por agora estamos de partida. O que você gosta, Antônio? Olha a infardade. Fala que a menina chega. Coisa fora, vale a pena. Vem no Ipã, é assim. Vem no Ipã. 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 Vem... Vem, vem no Ipã. Vem no Ipã. Vem no Ipã. Vem no Ipã. Essa aqui é a tropa que está basada lá no meu pepe para bombar, aqui tudo o poder. Bom pessoal, chegamos agora na parada e vou deixar os bons homens aqui na parada e vou descair para a loja de Eita, para ver se vou conseguir fazer as mãos com os homens. Estão aqui e vão descair, mas vou deixar vocês encontrar lá. Estou aqui dentro da loja, então vou comprar uma banheira para poder levar. Então pessoal, estou fora da loja, estou aproveitando para comprar algumas coisas que é necessário para lá, porque não tem banheira de banho nem barra para aproveitar algumas coisas. Então, comprei já uma banheira de banho e barra de... Então aproveitando para comprar uma chinela. Então, essas são as coisas que eu comprei. Aqui na banheira. E baú. Aqui está barato, porque na loja... Todas as lojas estão... Cinco mil, aqui está dois mil e tal. Então, eu estou comprando outras coisas. Olha só, agora eu estou viando na loja e... Comprei algumas coisas. E soço também de sal. Todas as coisas. Então, muito graças ao que se fatura tudo. Para mim, sair e ir lá na cama 7. Olha pessoal, por agora vamos a fazer a divisão do sal. E, Kenapao, o sal por sal que fizemos todos é de... Capitura mil e quinhentos e cinquenta ou cem. Tem um BF aqui. E, Kenapao. Então... Vai levar o... Sal que está no barro aí. Amanhã aí, vai levar o sal que está no sal. Então... Então... Oi pessoal, a mamãe também já está aqui e já chegou. E... Vou lhe acompanhar aqui mais de frente na loja. A ver se ela compra chinela. Como eu quero... Então... Lê-la acompanha para ver se ela compra chinela. Vamos ainda, vamos ainda. 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 A bomba está muito cheia. Tem muito á encheio. E, dá um que vão fazer demorando um pouco. Porque não está a gente. Tem muita. Encheio na ... bomba. Se ele vai entrar muito, na caos, então... Eu vou plantar o salão doce. Eu acho que é a última fila, que não se preocupe um pouco. Eu acho que é a última fila. 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 O que é pessoal que eu tenho agora de arrumar aqui a sala, o quarto é o desenho. Também aproveitei que já era fora, só que não deu para gravar porque a câmera estava carregada, então também lá temos, e como também na cidade não aprovei nada de amanhã, aproveitei também de meter uma panela de arroz no fogo, esperar com que ela pronta e para poder meter algum organismo. Ok pessoal agora o arroz já está pronto, já secou, agora vamos tirar o arroz para comer. Ok pessoal, a comida já está servida e vamos começar a comer. Vamos aqui, nosso arroz, agora é só começar a comer. Pessoal, o arroz é do barato, mas está bom. O que é pessoal? O que é pessoal? O que é pessoal? O que é pessoal? Eu vou usar uns dois, três minutos e vou ficar um pouco de água. Tchau. 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 Tchau.